O teu perfume de um cristão Aumenta o brilho do teu coração O céu se abre para te olhar Porque você é uma joia rara Anjos e arcanjos em toda canção Quando você diz ao mundo não Sei que é difícil de acreditar Mas você é uma joia rara Diante de Deus você é uma pérola Pois tua alma tem muito valor Para o mundo não Deus não te entrega Pois foi com preço de sangue Que ele te comprou Lágrimas rolam no teu olhar O teu sofrimento no céu Lizará Quando coloca o joelho no chão O céu escuta do coração Anjos e arcanjos em toda canção Quando você diz ao mundo não Sei que é difícil de acreditar Mas você é uma joia rara Diante de Deus você é uma pérola Pois tua alma tem muito valor Para o mundo não Deus não te entregará Pois foi com preço de sangue Diante de Deus você é uma pérola Pois tua alma tem muito valor Para o mundo não Deus não te entregará Pois foi com preço de sangue E ele te comprou E ele te comprou Pois tua alma tem muito valor Na verdade de Deus você é uma pérola Apoio de sangue